Microsoft acabou de recomendar que eu atualize isso aqui para o Windows 11 mas eu ainda não sei qual que vai ser o impacto dessa atualização na performance desse console mas o que que eu achei desse Ambernick Win600 cara já tem um dia quase que redondo que eu tô testando ele tá ligado desde que ele chegou aqui em casa eu tenho deixado a minha namorada no vácuo para poder instalar jogo nessa parada eu não vou mentir para vocês não velho é uma experiência muito legal muito legal na moral é bem melhor do que aquela que eu tive com o GPD Win o primeiro GPD Win1 que é uma marca que eu não recomendo nem ferrando para ninguém velho e aqui nós temos as velocidades do cooler dele né ele não controla isso automaticamente pelo próprio sistema e esse cooler dele nem parece tão forte assim a saída de ar dele é por aqui ó entrada aqui saída aqui e ele tem um red sync por cima todo do teclado saca e vocês vão fazer ideia do tanto que isso esquenta chega a ser ridículo porque esquenta não só em cima do teclado mas embaixo do console também porque parece que o cooler dele não tem potência suficiente para poder dissipar o calor que tá ali sabe então você quase não consegue pegar no console direito de tanto que ele tá quente aí sei lá velho quer entrar no navegador para baixar qualquer coisa pesquisar no Google você não consegue botar a mão no teclado porque o teclado tá fervendo virou uma chapa se você quiser abrir um food trunk é só usar o GPD Win1 como chapa que você consegue fazer hambúrguer macarrão na chapa fritar ovo pelo amor de Deus o pessoal faz muitos casos com quem compra as paradas mesmo mas enfim eu vou saltar isso aqui porque vai demorar eu quero ter um dispositivo com Windows 11 velho é uma pena que o meu computador não aguente isso tem placa de vídeo cara é a 4 e 5 que pá mano mas isso aqui aguenta mano que vergonha já tá baixando os 11 olha só que safada sim eu acabei de acordar deixa eu botar minha touca aqui enquanto eu coloco minha touca galera aí tomou padrão deixa o like se inscreve e ativa o sininho para não perder nada que tá rolando por aqui pode crer nem os testes que nós iremos fazer com o bernic o IN600 né esse bagulhinha que é potentezinho viu velho mas ele tem algumas ressalvas que são importantes da gente comentar aqui vamos falar sobre algumas coisas antes mesmo de fazer a review dele tá ligado que a review ela tem que ser bem mais detalhada eu quero trazer o que que eu achei dele porque quando nós fizemos uma live de quatro horas velho quatro horas mas é que negócio igual eu sempre falo aqui velho tem muita coisa que não vai funcionar só de botar e rodar tanto que a maior parte joguinhos que tava testando aqui ontem e que deu errado é joguinho pirata velho não eu não tenho vergonha de dizer isso porque é muito jogo que eu baixei antes de eu criar o canal e joguei no hd pra quando eu fosse fazer isso aqui eu não tenho que procurar e baixar de novo entendeu se político for speed mostwantely 20 for speed the run deixa eu ver tem o jack jack rabbit 2 ea minha desculpa para não atualizar para windows 11 exatamente os jogos mais antigos esse jazz jack rabbit 2 é um jogo que foi lançado há muitos anos atrás se eu não me engano lá na década de 90 eu jogava muito isso no meu computador eu tinha um pentium 2 na época mas eu só lembro que eu tinha um outro computador com pentium mmx velho eu cheguei a passar mal de ansiedade por esse 1 600 cara e nem é caô mesmo já sabendo de todas as polêmicas dele da bateria que é ruim e é ruim mesmo tá ligado a bateria desse aqui dura muito pouquinho mano mas dá para gente curtir para caramba tá ligado eu senti uma coisa bem parecida que eu senti na época que meu primeiro nintendo switch chegou aqui aquele que eu ganhei de patrocínio tá ligado meu sonho de criança era rodar os joguinhos que eu jogava no meu computador um videogame portátil porque eu ficava abavorado de poder jogar só 40 minutos no computador no final de semana eu não sei se com a galera da minha idade 26 30 anos era assim mas eu podia jogar no computador só final de semana e olha lá eu não tinha videogame não velho eu fui ter videogame com 12 anos era um dino vision que eu também só podia jogar final de semana com esse limitezinho de tempo e nunca chegou a passar de uma hora velho tem muito jogo que só foi lançado no computador tipo o eu não tenho que simulei então esse 10 jack rabbit 2 que eu falei com vocês aqui tem um joguinho chamado do vizê que é um que eu tô fazendo a sequência dele aqui no meu computador ele foi lançado só no computador também agora eu posso jogar isso no videogame portátil né no pc portátil vamos de gta 4 olha só que legal o tanto que esse jogo roda bem aqui e essa parada da tela piscando tem a ver com a atualização de tela antes de cintilação e pata ligado no console não tá assim não cara eu lembro que o que me afastou desse gta 4 essa direção caótica do carro velho mano é muito difícil dirigir um carro aqui nesse jogo pelo amor de deus eu nunca consegui acostumar velho e ele roda lindo demais mano sai do carro Nico ó você é louco velho cara ele tá rodando lindo tá rodando bem demais e deixa eu mostrar pra vocês aqui as configurações que ele roda aqui ó tá vendo ó rai 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 tem como aumentar sabe mas vai fazer ele travar então não é uma coisa muito saudável a gente fazer isso aqui ele roda cara é esse o propósito rodar e não rodar na qualidade máxima ele não tem configuração pra isso e esse é o ponto tá ligado e eu vou falar com vocês eu achei isso aqui genial um botão que é um atalho pro gerenciador de tarefas eu não precisava utilizar o gerenciador de tarefas agora pra fechar o jogo mas eu prefiro fazer isso porque me economiza tempo tá tirei do carregador tem uns 30 minutos eu tava testando aqui o far cry 4 sabe nós temos aqui 59% de bateria 30 40 minutos 59% de bateria sei lá mano acho que comparado ao gpd 1 em 1 tá bom demais mano porque eu só tive dispositivo ruim é aí que tá o ponto tá ligado quando você tem uma coisa minimamente melhor do que aquilo que você tá acostumado se assusta mas voltando aqui eu acabei de instalar os drivers da md e vou testar no decorrer do dia sabe é bom a gente lembrar que pro dispositivo funcionar bem você tem que colocar no mais alto desempenho ok eu lembro que na live a gente tava jogando need for speed the run por um tempo e ele parecia tá rodando abaixo dos 30 fps aí eu pensei pô na moral é meme cara deixa eu ver essa parada da bateria aqui eu coloquei no mais alto desempenho e olha só cara ele chegou nos 60 fps e cavou nele esse aqui é o que eu mais gosto de jogar eu vou bater aqui pra vocês verem como é que tá tá ligado ó quando o dispositivo é ruim quando tem mais efeito pá ele trava mesmo e aqui ele tá rodando liso sem parar olha que delícia de jogar isso aqui velho e aí e aí O HD externo também, que eu até utilizei durante a live ontem Pra gente jogar alguns joguinhos de Play 2 E o Far Cry 3, sabe? Eu só não consigo aceitar que ele não roda Play 2, cara Ele não consegue emular Play 2 E ele tem potência pra fazer isso, entendeu? Sei lá, talvez uma incompatibilidade com GPU, processador Velho, eu vou funcionar nesse tempo Até conseguir fazer esse trigo da Play 2, tá ligado? Mas é que é negócio, já falei aqui, velho A gente tem que desprender essa bosta, dessa emulação Porque tem muitos jogos de Play 2 Que foram lançados também no PC Por que eu vou ficar tentando emular GTA San Andreas GTA Vice City, Need for Speed Sendo que no PC tem tudo de forma nativa E você ainda consegue colocar mod gráfico E melhorar muito a performance Porque hoje em dia são jogos que rodam em qualquer computador Sem uma placa de vídeo, na qualidade máxima Ah, é bom lembrar também Que essa pegada dele é muito esquisita, velho Parece que eles pegaram um RG351MP e aumentaram de tamanho só Porque parece até as vezes que os botões são reutilizados de outros consoles Não sei, cara Ele é de fato feito de um material mais barato Pra ter um preço mais acessível Mas a gente sabe que o preço aqui é bem altinho, tá ligado? Não sei, mano Mas acho que vocês vão concordar comigo Não existe outro PC portátil sendo vendido no momento, tá? Com o mesmo valor que isso aqui Porque eu acho que acima dele é só o GPD, velho Mas GPD é de R$3.500, R$4.000 pra cima O Win 3 teve uma época que você só comprava ele por R$8.000, mano É por isso que eu acho que assim que o Lowkey sair, né? Lá no final do ano A Umbernic vai abaixar o preço do Win 600 Pra talvez mais barato do que o Lowkey Porque é aquele negócio que eu falei com vocês A Umbernic lançou o Win 600 agora no meio do ano Então eles tem do meio do ano até o final do ano Que vai começar a lançar esses outros PCs portáteis mais baratos Pra vender o Win 600 no valor que eles quiserem E a gente sabe que quando sair esse próximo Aya Neo Esse próprio iLowkey Ninguém vai comprar o Win 600 A não ser que ele esteja mais barato que todos eles Mas vai ser muito legal Se o Lowkey e esses outros consoles mais baratos Tiverem, entre aspas, os mesmos problemas que o Win 600 Eu acho que na real O maior, maior problema do Win 600 Não é nem a bateria É a pegada dele que é horrorosa, cara Pelo amor de Deus, mano Às vezes, jogando nessa posição aqui Você não incomoda tanto Porque você pega na pontinha da mão aqui E acerta o analógico com a mão aqui E os dedos aqui vão nos gatilhos Mas é confortável você fazer isso aqui, ó Você colocar a mão aqui e jogar E quando a gente faz essa pose aqui Pra onde os dedões vão? Pra aqui em cima Então esses analógicos não deviam de estar aqui Esses analógicos deviam de estar aqui em cima Em cima ainda dos próprios botões de ação Tinha que estar bem, bem, bem aqui em cima E esses botões aqui embaixo onde eles quiserem Porque hoje em dia não é tão comum mais A gente utilizar esses botões aqui pra jogar jogos E a gente costuma utilizar isso aqui mais como funções secundárias Tipo, sei lá, selecionar a arma, né Ou tacar pedra que a gente aperta esse botão aqui A gente não usa com tanta frequência Que nem os botões de movimentação como câmera e pá Às vezes é desconfortável jogar nisso aqui, tá ligado? Costumo jogar nele dessa forma aqui, né Dependendo da parada Porque assim fica fácil acertar os botões aqui Mas O Far Cry 3 É um joguinho que roda bem pra caramba Ele tá completamente no low Mas é aquela parada que eu sempre falo A ilusão da tela pequena Com 720p Com a resolução no low Numa tela desse tamanho aqui, véi Você não vai sentir que o jogo tá com gráfico ruim O problema é 720p Tudo no low numa tela desse tamanho Porque uma coisa que eu notei é que Qualquer jogo que você bota aqui roda 720p E qualquer jogo mesmo no low Fica bonito nessa tela, véi É impressionante E ah, acabei de dar uma fuçada violenta aqui Instalei os drivers da AMD Mudei o TDP E nós temos aqui o Far Cry 4 Tá Rodando isso aqui Eu preciso colocar dublagem nesse jogo, véi Porque O jogo tá rodando bem pra caramba aqui, véi Vamos tocar uma pedra aqui Chamar esse trouxa pra lá E matar aí pelas costas Ó Tá me escondendo o mato, cumpadi Você é doido Ele tá rodando completamente no low Mas Porrada Cadê a arma dele? Vamos pilhar Agora sim 30, 50, 30, 50 Pra não ficar tão ruim, tá ligado E aqui Eu consegui melhorar bastante a performance no Far Cry 4 Que eu achei que sinceramente não rodaria aqui E rodou bem, né Contrariando todas as minhas expectativas É por isso que eu Sei lá, véi Eu tava ansioso por ele no console Mas eu não fiquei tão ansioso pela performance dele Porque eu sabia que ele não ia ser tão, tão, tão poderoso assim Mas ele já chega a rodar o Far Cry 4 E isso é um ponto muito positivo, véi Cara, pra fazer o upgrade completo nisso aqui Eu queria colocar uns 500GB Talvez 1TB de SSD aqui Eu acho que 500GB é pouco ainda, mano Porque tem muito pouquinho jogo aqui Só jogo instalado E a memória dele já tá quase no osso E é isso, véi Por enquanto eu tô gostando Eu tenho que instalar e testar mais coisas aqui Como as paradas dos drivers da AMD Porque às vezes melhora, sabe Eu senti isso no meu computador E é isso, galera Isso aqui rodou bem até o Offerstein 2, cara E é aquele negócio, o Offerstein 2 Com gráfico, no mínimo Ainda ficou mais bonito do que no Switch, véi É impressionante Ele rodou o Offerstein 2 acima de 30 FPS O tempo todo, cara A galera da live aqui viu E se vocês quiserem ver a live Tá salva, tá Essa parte do Offerstein 2 Ela tá mais pro final Mas é a parcinha de um contrato 4 horas de live, mano 4 horas de live Galera, ritual padrão Deixa o like, se inscreve, ativa Se lembra pra não perder nada Que tá rolando por aqui Vem os próximos testes Conheçam o Bernic 1.600, tá É nóis